Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, para quem não se conhece, eu sou a Sandra, eu sou o Cláudio e esse é o Vamos Combinar, o canal de uma família brasileira aqui em Toronto e aqui nós compartilhamos nossa vida, nossas aventuras, nossas experiências com você vivendo aqui no Canadá que não é uma terra gelada, porque agora no verão, mês de julho, o que temos? Sol são 30 graus, maravilhoso! E temos muitos eventos que acontecem durante o verão, que é a época mais, que as pessoas são mais felizes aqui no Canadá, inclusive a gente! E hoje nós estamos aqui num evento que acontece vários parecidos com esse por toda a América do Norte é uma coisa bem comum e bem famosa aqui, que é uma corrida com obstáculos, mas o objetivo dessa corrida não é correr É começar e terminar, e se divertir, se sujar, se encher de... como é que chama o forno? Espuma! É uma corrida de espuma com obstáculos, espuma e lama E o intuito realmente é diversão, porque tem vários obstáculos, aqueles brinquedos infláveis, lugar pra você passar pela espuma, pela lama e também ajuda instituições, instituições de caridade, nesse caso aqui é o Make-A-Wish, que ajuda crianças Então, são duas coisas em uma, e esses eventos bombam! Bombam! Tá lotado de gente, e é muito gostoso, a gente já participou de outros, a Sandra participou um que era só lama Depois nós participamos de um no inverno, que era na neve, foi muito legal deixar aqui em cima nos cards pra vocês E é mais um que a gente vai colocar na coleção Então, vamos lá pra gente acompanhar, a gente vai mostrar aqui como funciona o evento e também alguns momentos lá, os melhores momentos, espero que videocassetadas, da nossa corrida na espuma Bora lá! Aonde nós estamos aqui chama Horse Shoe Resort, é um resort de esqui, né, aqui atrás, ó, dá pra ver a pista de esqui ali, que agora tá verdinha com a grama E olha aonde as pessoas pararam o carro Chegamos aqui, ó, dez horas, o evento começou às oito e o Claudio me arruma uma vaga na frente do Registration As pessoas entram no shopping, nos shows, nos eventos, achando que não vão achar vaga e aí nem entram no lugar pra ver, eu sempre acredito e sempre tem E a gente sempre acha ruim pagar estacionamento, vou confessar uma coisa pra vocês, uma coisa que eu acho injusta é ter um evento e você ter que pagar pelo estacionamento Pagamos 15 dólares pra estacionar aqui, mas agora como a gente parou aqui na frente e nem vai ter que andar lá do outro lado da rodovia que nem o pessoal tá vindo Eu já não tô reclamando tanto, porque eles também pagaram Não vai nem ter que gastar pra alugar um locker lá, pra guardar nossos bilhões Isso, é, nossas coisas vão ficar aqui, porque lá tem armário, você paga e guarda sua mochila lá, o que você precisar Nosso armário veio com a gente, ó, completo Deixa eu mostrar um pouquinho da estrutura do evento aqui pra vocês É bem simples e todos que a gente foi, né, na verdade esse é o terceiro evento, é bem parecido Tem estacionamento lá atrás, que eu já falei que é pago, aqui são banheiros e aqui na frente são mangueiras Pra quando você sai de lá todo sujo, você vem aqui e se limpa Aqui nessas tendas é onde você registra, né, é um ticket pago, então ali você apresenta o seu QR Code E aí faz sua registration Aqui tem alguns vendors, né, o pessoal vendendo roupa, vendendo óculos Aqueles azulzinhos ali atrás são lockers, que você pode colocar suas bolsas, suas coisas, você paga por isso E aqui é o início da corrida, então aqui é a largada E aqui desse ladinho é a saída que você passa aqui, você recebe a sua medalha, água, lanche e tudo mais Nós trocamos de câmera, então aguenta aí o áudio, porque essa aqui é uma câmera O moço fica lá narrando, tipo o Galvão Bueno aqui do evento, o moço fica lá Aguenta aí o áudio que essa câmera é mais velhinha, que a gente não vai botar a nossa câmera mais nova Pra lama e pra água, né? Vamos parar de conversa e bora pegar essa fila pra largada Porque tá calor e a gente também tem a gente melhor, né? Tá, vamos começar logo, esse foi Bora! Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá de equipe aqui ó, colocamos nosso tie-dye no jogo aqui Viemos de equipe, porque a galera se prepara toda, tem um monte de gente de camisas iguais, camisas personalizadas pro evento Pessoal se anima de verdade Equipe vamo combinar Se você acha que precisa correr, precisa não gente, é só acompanhar o fluxo aí que tá beleza. O primeiro obstáculo é esperar o Lucas, que perdeu o sapato no meio do caminho, sem contar que o nosso sapato já tá assim, andamos nem 5 minutos, já perdeu o sapato. O primeiro obstáculo vai ser aquele ali, parece difícil né? Wow! Wow! Tchau! 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 Certo. Tchau! Dica pra você que gosta só de curtir o rolê, sem querer correr, porque não tem necessidade, é uma corrida, mas você faz no seu tempo, nas suas capacidades. Como eu falei, a intenção aqui é a diversão. E aí a gente gravando, tirando foto, ficou pra trás da nossa galera lá, né? Os últimos, praticamente. E aí é melhor ainda, sabe por quê? Quando a gente entra lá no brinquedo, é só nós, e aí a gente aproveita o dobro. E eles estão fotografando o evento, e aí as nossas fotos vão ser meio que exclusivas. É, ó. Somos aqui o quê? Garotos para programas desse evento. Olha aí. Viu que acertada. Volta, que não funcionou. Ah, já tá errado. Você ainda assistiu o Sérgio Malandro, não? Tinha até os sininhos. Viu que ia sair daqui. A intenção é ir no shopping e amanhã comprar outro tênis. Acho que vai precisar, hein? Viu que agora? Viu que vai chegar! Se liga com o obstáculo da bomba. Eu não falei que tem uns buracos. Bora, José Binho, vai ser tarde aqui. Bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu não sei. Vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Essa é a carrega, eu não vou nem me showar. E aí eu vou falar de vocês, porque eu vou falar de vocês. Por você, meu amor You drive me crazy, tell me what to do, what to do I'm on my knees, yeah, I ain't begging you, begging you I'll break the rules if people give me two, give me two, yeah I'm on my knees, yeah I'm on my mind, yeah I'm on my mind, yeah Yeah I don't wanna waste no time no more Cause I can't get you out of my mind I can't live without your love for sure You drive me crazy, tell me what to do, what to do I'm on my knees, yeah, I ain't begging you, begging you I ain't gonna love you, give me two, give me two, yeah Ainda bem que a gente tá numa filinha aqui agora que dá pra dar uma descansadinha Olha o tamanho do brinquedo que a gente vai entrar agora E pra você que tá se perguntando o valor, né, quanto custa participar de uma corrida dessa Bom, nós compramos ingresso em 2019 pra participar em 2020 A corrida não aconteceu, daí adiou por causa da pandemia e tudo mais Mas só esse ano que ela tá sendo realizada E aí é assim, eles começam a vender o ingresso aí é um pouquinho mais barato Porque no começo é tipo 49 dólares, depois de um mês eles passam pra 60 dólares E aí no dia do evento, às vezes 80, às vezes 100 Então depende muito do evento e depende quando você comprar Quanto antes você se programar, mais barato você vai pagar Se você se interessou em participar de um evento como esse, já dá uma googlezada aí Vê quando vai ser o próximo, já vê quando vai começar a vender os ingressos e se antecipa E esse mesmo evento, que nem esse, chama 5K Fall Fest Ele acontece em várias cidades aqui em Ontário Então você não precisa viajar tão longe pra ir num evento desse Então você vê aí qual dia que ele vai estar na cidade perto de onde você mora E aí você pode participar Mas vai Estamos num debate aqui, o que o formato desse brinquedo parece Temos opiniões divergentes, eu vou gravar aqui Deixa a sua no comentário, mas não precisa deixar explícita não Coloca um emoji lá que a gente já vai entender, tá bom? E aí E aí E aí Vamos lá. É muito legal! Você pensa que está chegando, está no fim das suas forças, mas tem mais obstáculos ali para frente. É muito legal! 5 Km depois, chegamos aqui. E como vocês ficaram 5 Km correndo com a gente, vocês estão cansados, eu vou deixar vocês pular na espuma. E no vizinho ainda tem uns picolézinhos. E como vocês ficaram 5 Km? Represcar. E como vocês ficaram gostado também, conhecer mais essa curiosidade, aproveitar mais esse sábado aqui com a gente. Se vocês gostaram, já sabe aí a receitinha básica de todo espectador do YouTube. Clica no curtir, compartilha com os amigos. Escreve se não for inscrito. Dá uma belengada no sininho pra ver quando que a gente posta um novo vídeo. E até semana que vem com mais um vídeo, com mais passeio, uma aventura aqui no Canadá. Não sabemos onde ainda, mas vai ter. Tchau!